Eu sou Adalberto Frasson, presidente estadual do PCdoB. Nós estamos junto com essa luta do povo brasileiro e de todos os democratas para impedir que o golpe dê mais um passo à frente com a condenação injusta do presidente Lula. Por isso, na semana que vem, todos nós estaremos mobilizados nas grandes atividades que estarão aqui em Porto Alegre acontecendo por conta do julgamento, exigindo que a justiça seja feita. Isso é, como não tem provas, Lula não deve ser condenado e deve ter o direito de ser candidato à presidência da República.